Salve, eu sou o Verde de Enofax, a área Walla! Olha o que eu achei aqui, Helga! Caralhinho, uma Helgerzinha, deixa eu ver se vocês estão vendo aqui... Achei uma Helgerzinha, amiguinhos, porque vocês ganham promoção e não vão pegar? Ficou aqui uns pacotes, fui ver, tinha duas Helgerzinhas cheias! Essa eu vou tomar agora e... Tomou outra! Calma, 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 amiguinhos, calma, calma! Calma, take the easy! Olha a coisa linda do papai! Canecão do Krieger, né? Verdadeiro canecasso! Uhul! Tosse, filho da puta! Uhul! Eu não vou tomar num golão, porque é muito boa essa velha, eu não vou... Tomar tudo de uma vez, tomar de leve aparecendo os aromas! Então é isso aí, amiguinhos! Nessa quarta-feira o Curitiba enfrentou o Palmerdas, time que eu cultivo um ódio tremendo no alto de tantas boas! E o jogo, como previsto, seria difícil para caralho, pois o Palmeiras atualmente, pra mim, é um dos melhores elencos do Campeonato Brasileiro e tal! E por mais que todas as previsões indicassem uma noite fria, mal de tantas boas, não! Estava quentinho, estava confortável, estava aprazível! E mesmo assim, tivemos os 9 mil coxas brancas de sempre, né? Mais 3.500 caipirão, filha da puta, maior interior do Paraná e torcedor do Palmerdas! Gente que veio lá de São Paulo, que é torcedor do Palmeiras, mas é isso aí! A torcida está devendo, cobra pra caralho, mas está devendo pra caralho também! E o Curitiba enfrentou o elenco do Palmeiras e a cera do Fernando Brasileiro eu não consigo entender, cara! Puta que pariu! 5 minutos de jogo, 10, sei lá, o Palmeiras ganhando, filha da puta! Esse Fernando Brasileiro é um mau caráter, é um filho de uma puta! Já estava fazendo cera! Porra, vai tomar no cu, cara! Uma coisa é, você vai enfrentar um jogo difícil, você está ganhando e faz uma cerinha e isso acontece! Eu odeio a cera no futebol! Toda! Toda a cera no futebol eu odeio! Agora, o que o Fernando Brasileiro é além da cera no futebol? O que o Fernando Brasileiro faz é mau caratismo! Esse cara é um porco, filha da puta, que gospe, cospe ou gospe, foda, no prato em que comeu! Foi do coxa que ele saiu pro mundo da bola e é um filha da puta que parece que capricha! Quando vem jogar contra o coxa ou quando a gente está jogando contra ele em qualquer lugar, que eu sou filho da puta e fazer uma cera ridícula porca, nojenta, que irrita os torcedores! Fernando Brasileiro, você é um filho de uma puta! Você é um mau caráter de merda! Seu pau no cu! E outro mau caráter, o técnico Cuca, que é cidadão curitibano, né? Diz que mora em Santa Felicidade! É outro porco que não se contenta em sair quieto do jogo! Ele tem que sair provocando a torcida, dando tchauzinho! Filha da puta! Todo torcedor coxa branca tem a obrigação moral de cruzar com o Cuca na rua e ó... Dá tapa na cara dele! Não é pra espancar, não é pra matar, não é pra agredir extremamente! É tapa! Falou, seu porco! Você tá mexendo com a torcida do Curitiba, seu cuzão de merda! Cuzão de merda! Você tem que respeitar a torcida do Curitiba, seu cuzão de merda! Contou o Cuca na rua? Ó, Cuca! Aqui ó... Dá dois tapinhas na cara dele e daquilo ferrindo pras filhas da puta ó... Dois tapinhas! Cuzão, respeita a torcida do coxa, seu merda! Fora isso, né? Joguinho truncado, difícil! Palmerdas indo pra cima! O elenco do Palmeiras realmente é melhor que o elenco do Curitiba! Mesmo assim, o time do coxa mostrou raça, atitude, garra! Coisa que não acontecia na época do Jusson Kleiner! Pachequinho, quando viu que tava tudo fudido, meteu o atacante no elenco e deu sorte com o gol do Leandro! Maravilha, porra! Isso aí, cara! Entra e faça gol, cara! Você vai ser muito aplaudido! A torcida vai te amar, amiguinho! Bora! Acho que o Pachequinho cagou colocando o Juninho pela esquerda e, né, tá fudendo com a vida do Juninho porque ele não é lateral esquerda! É o nosso melhor zagueiro! É um dos melhores zagueiros do Brasil! E você tá improvisando ele na esquerda, porra Pachequinho! Mas pelo menos... Nesse ponto eu vou de encontro a coluna do meu amigo Luiz Betenguca Nossa, eu ia falar Luiz Betengrause com o Beriuka Nesse ponto eu vou junto com a coluna do Beriuka na página Curiasso Que diz que, pelo menos, o Pachequinho tenta, né? Que nem o Clay, né? Que tava perdendo, tava na merda e ficando assim, aceitava a derrota passivamente O Pachequinho tenta, tá tentando o Juninho na esquerda Não acho que foi bem, não tá sendo bem sucedido essa experiência Três zagueiros, põe três zagueiros e libera o Carlinhos pra atacar A gente sabe que o Carlinhos é a Avenida Carlinhos Então põe três zagueiros lá atrás e Carlinhos e Dodô vão pro mundo! Ganhou o mundo, amiguinho! Vão pra cima, caralho! O que eu acho que vem com coisa boa Curitiba tem obrigação de ir lá, jogar contra o América Mineiro E, cara, buscar os três pontos Eu sei que é um cu quando a gente vê a imprensa falando A Curitiba querendo ganhar e dormir na liderança, blá 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 A gente fica indignado Mas foda-se, cara! O América Mineiro é o time mais fraco desse campeonato Curitiba tem que ir lá pra Minas, cara, com o objetivo de trazer três pontos Não quero saber quem entra pra empatar toma no cu Tem que ir pra ganhar e ganhar o jogo A gente está fazendo os gols! Curitiba está fazendo os gols, caralho! Só que tá tomando muito na defesa Então, Pachiquinho, pelo amor de Deus, junta essa galera, dá um jeito, cara O grande destaque seu, Pachiquinho, ano passado foi quando você entrou, você estabilizou a zaga Deixou a zaga firme ali E o ataque fazendo o gol, pronto! Curitiba começou a ganhar os jogos Só falta isso, Pachiquinho Falta organizar melhor essa zaga E pronto! Curitiba vai começar a ganhar jogos E vai dar mais paz à torcida coxa branca Fora isso, pessoal, nessa quarta-feira mesmo Aconteceu o tal do episódio da suposta contratação do Gaziri pelo Curitiba Que gerou polêmica nas redes sociais e amiguinhos Eu perguntei pro Gaziri Não foi pessoalmente que não encontrei ele pessoalmente É, ele até me ligou e eu não atendi porque eu não tava com o saco de ouvir um doblasinho de merdas de novo É, mas perguntei num grupo de WhatsApp que participou do Gaziri, é verdade? Você vai trabalhar de novo no coxa? Ele não respondeu, não respondeu, não respondeu e depois de muito tempo Ele respondeu, não é mentira, em nenhum momento eu ia trabalhar no coxa É, você se ofereceu para ganhar ou dou a metade do meu salário, ia ganhar metade de zero e tal E ontem no jogo eu tive muitas confirmações de que, Gaziri, você mentiu na cara dura Eu perguntei pra você e você mentiu na cara dura Você estava sim sendo contratado pelo coxa Você estava sim já trabalhando ontem, já tinha ido trabalhar ontem Você foi sim no cartório pedir emprego pro Bacelar E mais, quem trouxe o Gaziri pro coxa foi o próprio Bacelar Então ele bancar o nervosinho e dizer, não tem contratação nenhuma e tal, é mentira Do Bacelar também Foi ele que trouxe o Gaziri e ele estava sabendo da contratação do Gaziri E o Gaziri sabia que ia trabalhar no coxa, sabia que ia levar paulada da torcida por tentar fazer essa merda de novo E mesmo assim meteu a cara Então, é um bando de mentiroso que tem na diretoria do Curitiba E só pra deixar claro, a torcida não aguenta mais essa palhaçada, caralho A torcida não vai mais aceitar essa merda e ficar quietinho Então vocês prestem atenção no que vocês estão fazendo com o Curitiba, caralho E vocês torcedores que se indignaram nas redes sociais e que fizeram o Aue, o Star de Alhaço O caralho pra essa contratação não se concretizar Meus parabéns, amigos Meus parabéns Estamos começando a pegar o coxa pra gente de volta Curitiba é da torcida Não esse grupinho filha da puta Essa coxa maior Que só fica esquematizando com amiguinhos Choram, choram o dia inteiro chorando Que não tem dinheiro, mas não tem dinheiro pra contratar E fazem contratação errada Chamam o amiguinho pra trabalhar por esqueminha Vão tomar no cu, caralho Parabéns a você, torcedor, que se indignou E não permitiu que essa merda acontecesse Os caras esperaram, né A poeira baixar e de repente o carinha tá voltando pro coxa Gazire Você é mentiroso, cara Sério, não esperava isso de você E é isso aí, galera Esse sábado vamos jogar com a América Mineira E vamos buscar os três pontos dessa parte Só esse foi André Que eu sei Oh, yeah Oh, yeah Que belo Elton Quero mais Elger Quer esquecer ele? De pedir mais Elger pra você, cara Transcrição e Legendas por Quintena Coelho